Ela gostou do lepo-lepo e agora tá querendo mais Tá querendo mais, tá querendo mais É dia e noite me ligando, tá correndo atrás Tá correndo atrás, só querendo mais Falei pra ela, pra não se apegar Tô muito bem solteiro, não quero me enrolar Não sou da curtição, gosto de farra todo dia Um troco de mulher, igual troca de camisa Bati a real pra ela, mas não adiantou No dia seguinte o telefone já tocou Disse que tá sentindo falta da minha pegada Acho que me vem cair numa cilada Ela gostou do lepo-lepo e agora tá querendo mais Tá querendo mais, tá querendo mais É dia e noite me ligando, tá correndo atrás Tá correndo atrás, só querendo mais Ela gostou do lepo-lepo e agora tá querendo mais Tá querendo mais, tá querendo mais É dia e noite me ligando, tá correndo atrás Tá correndo atrás, só querendo mais Falei pra ela, pra não se apegar Tô muito bem solteiro, não quero me enrolar Um sou da curtição, gosto de farra todo dia Um troco de mulher, igual troca de camisa Bati a real pra ela, mas não adiantou No dia seguinte o telefone já tocou Disse que tá sentindo falta da minha pegada Acho que me ferrei, caí numa cilada Ela gostou do lepo-lepo e agora tá querendo mais Um tá querendo mais, um tá querendo mais É dia e noite me ligando, tá correndo atrás Um tá correndo atrás, um só querendo mais Ela gostou do lepo-lepo e agora tá querendo mais Tá querendo mais, um tá querendo mais É dia e noite me ligando, tá correndo atrás Tá correndo atrás, um só querendo mais Ela gostou do lepo-lepo e agora tá querendo mais Um tá querendo mais, um tá querendo mais É dia e noite me ligando, tá correndo atrás Tá correndo atrás, um só querendo mais Ela gostou do lepo-lepo e agora tá querendo mais Tá querendo mais, um tá querendo mais É dia e noite me ligando, tá correndo atrás Um tá correndo atrás, só querendo mais Legenda por Sônia Ruberti